Como trocar o Sprite de algum personagem? Primeiro de tudo, vocês vão pegar o Sprite que vocês querem. Eu vou pegar aqui um Sprite que comprovadamente funciona e tenha cinco paletas caso eu queira usar como inimigo. Eu vou usar isso aqui no meu Wizard Homem genérico. Baixei o arquivo. Próxima parte. Vamos abrir o XSprite Editor. Vamos abrir a ISO. Eu tenho uma ISO aqui limpa. Completamente limpa. Vamos até o Wizard. Já temos aqui o MaliWizard. Importei o arquivo. É isso? Não. O que acontece aqui? O que vocês modificaram aqui é só o rosto dele em combate e o Sprite dele se movimentando, atacando e fazendo as magias em combate. O que a gente quer agora? O Sprite na formação e o rosto na formação. Ou seja, em qualquer parte que não seja o combate. A gente vai aqui em outras imagens. Sprites. Sprites da formação. Aqui nós temos o WizardMail. Que vai exportar. O GenericMailWizard. Tem que ser um nome que vocês vão identificar depois, né? Então, façam o que vocês acharem melhores. E aqui a gente vai em... WordFace.bin. Mesma coisa. Eu falei o Word, né? WLD. WizardMail. Exportamos dois arquivos. E agora o que a gente faz? A gente vai abrir um programa chamado GraphicsGail. Pegar esses três arquivos e jogar lá. Vocês vão ajeitar da melhor forma pra vocês, né? Eu vou ajeitar aqui do jeito que eu prefiro. Falta uma coisa aqui na tela. Vocês vão aqui em View. Palete. Isso aqui que vocês estão vendo... É a paleta de cores... Da imagem que vocês estiverem selecionando, né? Vocês podem ver que cada uma delas é diferente. No caso, a gente quer passar... A paleta de cores desse aqui. Para as outras duas imagens. A gente vai pegar a paleta de cores desse aqui. A gente vai até aqui. Save Palete. Vocês precisam botar um nome aqui e fique fácil, né? Eu vou botar... GenericMailWizardPalete. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai no outro. A gente vai aqui e a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai dar Load Palete. Só preciso dar um detalhe pra vocês que a gente tá aqui primeiro. Esse aqui... É o spread da formação de combate. Logo, a paleta que vocês usam é a de cima. Vocês vão selecionar toda essa primeira fileira. E dar OK. No de formação de rostos, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Só que todas essas oito primeiras fileiras aqui são da formação do spread... São do spread da formação. Essas oito fileiras de baixo são do rosto. Então a gente vai selecionar toda a nona fileira. A nona linha. E a mesma coisa. Agora que a gente já passou a paleta de cores, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o spreadzinho da formação aqui e jogar aqui. A gente vai pegar a ferramenta de seleção retangular. Vai selecionar aqui. Dar um CTRL V. E jogar aqui. Botão direito, vocês... Remove a seleção. É uma coisa que a gente vai fazer com o retrato. O retrato tem um detalhe diferente, tá? Ele vem... Deitado. Eu até vou aproximar mais aqui pra gente não fazer nada errado. Tá? Vocês viram que a caixinha de seleção fechou, né? Vocês vão... Eu não precisava ter recortado nem aí, se você quiser, né? Devemos para a gente, devemos para a gente. O botão direito, vocês soltam a seleção, seleciona o primeiro quadradinho para não dar erro na hora de salvar, o que vocês fazem agora? Salva. Para a parte final, voltamos para o X, a gente vai reimportar esse arquivo. Vocês podem ver que aqui já está o rosto modificado do Generic Mail Wizard, agora a gente vai em Formation Screen, vamos de novo até o Mail Wizard. Mesma coisa gente, importar, está ali o Sprite. Antes da gente testar eu preciso de conferir o tipo do Sprite de vocês, tá? O tipo do Sprite é importante para não ficar errado as animações do personagem, tá? Geralmente eles vão ser tipo 1 ou 2 que são para animações de personagens humanos, então prestem atenção se o de vocês é tipo 1 ou tipo 2. Se a animação parecer estranha, testem o outro tipo. Como vocês podem ver aqui, vamos pegar um personagem que possa virar o Wizard, né? Vocês percebem que o rosto dele, a aparência do personagem já mudou nessa tela? Se vocês fizerem só aquela primeira parte que eu mostrei no X, que é trocar o Sprite, só muda em combate. Daquele outro jeito ali, vocês mudam em combate e mudam aqui também. Bom, em combate é o mais fácil de todos de mudar, mas a gente vai mostrar para vocês aqui. vocês podem perceber que na formação e ali na fotinha também estava tudo certo, exatamente como a gente fez. vocês podem ver que ele estava certinho marcado como tipo 2, a animação tipo 2 funcionando, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar. Vejo vocês no próximo vídeo.